Galera, e eu que corro com o mesmo telefone desde quando eu comecei correndo o iFood? Aí, de repente, novo dispositivo não reconhecido. Puta que pariu, o iFood! Que isso? Ah não, o iFood! O iFood! Eu tô com essa merda de telefone aqui desde quando eu comecei correndo o iFood, não troquei de telefone. Aí você vem falando que o dispositivo não tá reconhecido. O que é isso, iFood? O que é isso? Olha isso aqui! Olha isso! Fui bloqueado injustamente! Não, rapaziada, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver aqui, ó. Restrições. Agora eu vou botar aqui. Conta. Que dispositivo que não tá reconhecido? Que isso, iFood? Pelo amor de Deus, iFood. Aqui, ó, o mesmo telefone. Desde o dia... Eu comecei correndo em dezembro de 2021, ó. Eu tô com o mesmo telefone até hoje. E tá dando... Tá dando que o meu dispositivo não tá reconhecido. Que isso, iFood! Olha isso, ó. Para testar a sua conta e o novo celular, você precisa autorizar esse dispositivo. No menu, canto superior. Tá com a conta. Vai para a seção. Dispositivo. Autorizado. Não quer autorizar. Dispositivo. Não, 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 não. iFood. O iFood tá ferrando com os motocas, mano. Pelo amor de Deus. Cadê aqui, ó? Mano, não tem o que eu pôr aqui, pô. Porque eu não formatei o telefone. Não troquei nada, mano. E é o meu telefone mesmo. Eu vou fazer. Eu vou limpar o caixa. Vou limpar o caixa. Espero que seja um bug do sistema, mano. Se não for, eu vou ficar muito bolado. Muito bolado. Ó. Ai, foda. Ai, foda. Tá com o que o iFood tá fazendo com os motoqueiros, mano. Ah, não. Foi bloqueado injustamente. Injustamente. Vamos pôr aqui. Eu comprei um novo. Vamos ver se vai... autorizar... Oi, iFood. E aí, iFood. O que que acontece, meu filho? Tá bloqueando eu agora justamente? Não sou eu não, mano. Olha que sacanagem, pô. Olha que sacanagem. Galera, eu vou tentar conectar aqui. Daqui a pouco eu volto e vou ver o que eu faço, pô. Ai, foda a roça, hein? Tá roça. Bom, galera. Tá vendo aqui, ó. Parece que tem uma atualização. Vamos ver se o problema é na atualização, mano. Vamos ver. Saiu uma atualização agora. Agora eu fui ver aqui agora. Tinha uma atualização nova. Vamos ver se o problema tá na atualização ou não. Isso aqui não pode acontecer no iFood. Isso aqui não pode acontecer. Pô, isso aqui é sacanagem, hein? Isso aqui é... Não só comigo, com qualquer pessoa. Que se bloquear injustamente, tem que meter processo. Isso aqui é sacanagem. Ó, continua ainda. Deixa eu ver. Conta. Ó, eu tô com o mesmo telefone desde 2021. Olha que sacanagem. Isso aqui, eles fazem pra poder brecar o motor. Pra poder brecar, mano. Isso aqui é de propósito, tá bom? Isso aqui é de propósito. Só pra brecar o cara. Pra fuder com o cara. Aí, ó. Vou botar outra opção aqui. Vamos ver o que que vira, mano. Aí, ó. Fui bloqueado pro iFood, mano. E aí, e agora, iFood? E agora? E agora, iFood? Mas não, calma, gente. Eu vou mandar uma mensagem pra eles aqui. Eu vou mandar. Calma, coração. Vou mandar uma mensagem pra eles aqui. Tá bom? Qualquer coisa, eu retorno com vocês aqui. Valeu. E aí, ó.